Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 livros que eu não esperava nada e eu acabei amando a leitura. Antes de mais nada, então, aqueles clássicos avisos de vocês se inscreverem aqui no canal, darem o joinha, comentarem outros livros que vocês também tenham gostado. E também que aqui na descrição vai ter o link e todas as informações dos livros que eu citar. Então, se você ficar com alguma dúvida de alguma coisa, é só conferir aqui na descrição. Então, vamos para a lista. Todos os livros dessa lista são leituras relativamente recentes, então eu li mais ou menos ali do finalzinho do ano passado pra cá. E o primeiro deles, justamente, é um livro que vocês muitos já devem ter ouvido falar aqui no canal, porque foi uma série que eu me apaixonei no ano passado e realmente eu não esperava nada por ela, que é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabatari. Eu, né, se você acompanha o canal aqui há um tempinho, você já sabe de que eu li todos os 4 livros no ano passado. Esses livros, na verdade, eles foram relançados no ano passado com essa nova identidade visual. E as capas antigas eu já até tinha visto passar em algum momento da minha vida no Booktube, e eu realmente não dava nada por elas, justamente porque as capas são muito... E eu confesso que realmente eu sou muito atraído por capas bonitas, então o livro pode ser incrível, mas se a capa for feia, eu vou ficar com o pé atrás. Então, e com essa nova identidade visual, que é belíssima, eu fiquei muito tendencioso a realmente dar uma chance pra ler essa série. E no início eu até tava meio, tipo, receoso, assim, de... Achei que ia ser só mais qualquer coisa, mas realmente é uma história muito, muito, muito legal e muito envolvente. E a Sabatari, ela sabe construir uma história de uma maneira incrível. Já tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre a minha opinião sobre a série inteira, então vai estar aqui nos cards. Num resumo muito resumido, a história disso aqui é sobre a Laia e o Elias, que são dois jovenzinhos que vivem nesse universo fantástico criado pela Sabatari, em que existem os Máscaras, que são pessoas como se fossem as polícias desse universo fantástico. O Elias, ele tá sendo treinado para se tornar um Máscara, e a Laia, ela é uma das eruditas, que é justamente o povo como se fosse o povo mais pobre, né, na nossa sociedade atual. E o primeiro capítulo do livro já começa com literalmente toda a família da Laia sendo massacrada pelos Máscaras, e ela vai ter que se afiliar ali aos rebeldes pra tentar conseguir o irmão dela de volta, que é justamente o único ser da família dela que ficou vivo. E já do ponto de vista do Elias, o livro começa com ele pensando em desertar, porque justamente ele não confia e ele não gosta das coisas que os Máscaras fazem. E em algum momento ali desse primeiro livro, os dois eles vão acabar se encontrando e vão descobrir que eles têm o mesmo objetivo em comum de acabar com o Império dos Marciais. E é incrível eu amo essa história. Uma leitura muito recente que eu fiz, e que realmente eu não tava dando nada, nada, nada por esse livro, era Tudo a Rio, da Carla Madeira. Eu tava receoso em ler esse livro por vários motivos. Primeiro, por causa da capa. Segundo também porque, se você der uma folheada, vai já dar uma assustada, porque assim, o livro ele não tem falas características com aspas ou travessão. Então isso já faz com que num primeiro momento você ache que o livro vai ser muito maçante e muito cansativo de você ler. Mas muito pelo contrário, realmente foi uma surpresa bizarramente gigante ter lido esse livro e ter gostado tanto e ter lido ele de uma forma tão rápido, porque justamente pode parecer que não tem falas, mas na verdade as falas estão no meio dos grandes parágrafos que a Carla Madeira faz e ela faz uma escolha de palavras incrível que faz com que você leia tudo muito rápido. A história desse livro é sobre um casal que eles passaram por um problema seríssimo devido a um ciúme do marido e também essa história é entrelaçada pela Lucy, que é a maior e mais desejada prostituta da cidade e ela quer muito conquistar o homem desse casal. E aí vai rolar mais ou menos um triângulo amoroso entre esses três e o livro ele começa já falando sobre esse trauma que aconteceu na vida desse casal e também já falando sobre quem é a Lucy e o porquê que ela é tão desejada assim. E logo depois ele dá alguns flashbacks pra gente realmente entender o que que foi que aconteceu na vida dessas pessoas pra elas chegarem naquele momento. O final do livro é surpreendente, a narrativa dessa autora é brilhantemente maravilhosa e eu de fato não estava dando nada pelo livro, inclusive eu até tinha parado de ler ele no iniciozinho e quando eu voltei eu terminei ele logo de uma vez porque realmente é uma história muito, muito, muito legal. Um livro que eu já imaginava que eu ia gostar, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto assim foi o Espere até me ver de coroa da Leah Johnson. Esse livro ele é super hypado lá fora, todo mundo fala dele, todo mundo que lê ama então eu já sabia que mais ou menos eu ia gostar dessa história mas o livro ele é surpreendentemente muito feliz, muito pra cima, muito otimista e eu não estava esperando que eu fosse gostar tanto assim dessa história. Eu achei que ia ser literalmente só mais um YA desses de a gente ler e ficar feliz mas assim, não ia mudar nada mas realmente essa história daqui é muito legal, muito envolvente. Eu chorei lendo esse livro, eu dei gargalhada lendo esse livro e eu não estava esperando que isso tudo fosse acontecer. Nessa história daqui a gente conhece a Liz, que é uma menina que ela quer muito entrar numa faculdade mas ela não passou na bolsa que ela estava concorrendo e pra ela conseguir uma nova bolsa ela vai ter que ganhar a competição de rainha do baile de formatura sendo que ela é uma menina extremamente tímida e que não quer ser vista pela escola então ela é aquela pessoa que passa e ninguém nem sabe que ela existe e ela vai ter que literalmente virar a menina mais popular da escola pra justamente ela ser votada pra ganhar a coroa. O livro é literalmente essa corrida até o baile de formatura em que ela e as amigas vão realmente crescer e tentar compreender o que elas têm que fazer pra ela literalmente ganhar e é muito legal, é muito engraçado tem vários momentos que são tipo muito, muito, muito fofos e enfim, tem vários conteúdos aqui no canal também já falando sobre isso aqui um livro que eu também já imaginava que eu iria gostar mas eu tipo realmente não fazia ideia de que eu ia amar esse livro a ponto de literalmente dar um favorito nele foi o livro Positiva da Cameron Garrett esse livro ele tá pra sair aqui no Brasil desde 2019 se eu não me engano que originalmente o título dele é Full Disclosure então assim, tem já um certo mínimo hype por aí mas eu não fazia ideia sobre o que era a história além de que a protagonista era uma menina negra e que tinha HIV era só isso que eu sabia sobre a história e eu realmente só tava querendo ler porque eu achei que ia ser qualquer coisa e assim que eu comecei a ler eu vi que a história na verdade ia muito além disso porque a menina ela tá se descobrindo como bissexual ela tem dois pais, ela foi adotada por um casal de... se eu não me engano é um gay e um homem que é bissexual e os amigos dela ao redor tem muita representatividade uma das amigas é lésbica, a outra é bissexual e uma delas é assexual também e também tem um menino gay que vai aparecer ao longo da história então assim, é uma história que realmente ela é... essa história ela é muito, muito, muito engraçada e ao mesmo tempo ela é muito, muito, muito informativa a autora no final do livro ela dá uma série de artigos e de filmes e de documentários e livros que ela leu pra escrever essa história de uma maneira respeitosa que ela não fosse ofender e que ela não fosse passar nenhuma desinformação sobre HIV e ao longo da história ela vai usando todas essas referências que ela teve pra justamente tornar essa leitura uma coisa grandiosa e muito, muito, muito rica em detalhes pra gente realmente entender mais como funciona a vida de uma pessoa que tem HIV a história é sobre a Simone, que é uma menina que justamente já falei que ela é adotada por um casal de dois caras e ela tem HIV desde que ela nasceu quando ela entra nessa nova escola, ela já tá começando a se habituar ela já tem algumas amigas e ela tá começando a ficar com um garoto que se chama Miles até que um dia ela recebe dentro do armário dela lá da escola um bilhete ameaçando contar pra toda a escola de que ela tem HIV se ela não terminar com Miles então o livro a partir daí ele vai se expandindo e a gente vai realmente tentar entender quais são realmente os problemas de você falar pra todo mundo de que você tem HIV e além de que, né, adolescente de 16, 17 anos tá ali naquela fase que quer realmente fazer sexo então é um livro que a todo momento elas vão falar sobre isso mas é de uma maneira muito inteligente, né, da parte da autora de realmente não passar desinformação e também de uma maneira muito engraçada porque as meninas, elas são muito desbocadas e elas são muito hilárias é do tipo de livro que realmente eu gargalhei lendo esse livro tem uma vibe muito parecida com Sex Education da Netflix que também é uma vibe mais jovem mas que fala de assuntos importantes de uma maneira muito leve e muito didática então assim, eu amei essa leitura e por último, mas não menos importante outro livro que esse sim, se foi um livro que eu negligenciei foi esse que é O Canto Mais Escuro da Floresta da Holy Black eu li esse livro em janeiro desse ano mas eu tô pra ler ele desde 2017 eu tenho esse livro aqui na minha estante há quatro anos, mais ou menos e eu nunca nem tinha cogitado a ideia de ler e ele, na verdade, tava até na minha estante de livros que eu quero doar então foi por muito, muito, muito acaso do destino eu realmente ter pego esse livro pra ler eu li, na verdade, esse livro depois de ter lido a trilogia do Povo do Ar que também é da mesma autora e que se passa nesse mesmo universo e eu não fazia ideia de que esse livro ele tinha tanta representatividade de que ele era um livro tão legal e que falava sobre fadas que são seres malignos, bizarros mas que de qualquer forma é muito legal ler sobre isso a história disso aqui é sobre dois irmãos que eles vivem numa cidadezinha que tem muita interação do Povo das Fadas e eles sempre, desde pequenos eles vão até um lugar no meio da floresta em que tem um caixão de vidro com uma fada adormecida há muito tempo tipo, gerações de pessoas dessa cidade já vão lá e conhecem e todo mundo sabe que esse garoto existe que ele tá dormindo lá e ninguém sabe porquê e eles dois brincam que eles são justamente os guardiões desse menino de que eles são meio que os protetores dele e tal e até que um dia o bicho vai sumir o menino fada vai sumir o caixão vai estar todo destrambelhado e eles dois vão aí nessa jornada pra tentar entender o que foi que aconteceu já que eles têm realmente esse apego emocional por essa fada se a história fosse só sobre isso já seria muito legal mas a gente descobre muito mais sobre o Ben e a Hazel que são os dois protagonistas a gente vai lá no passado deles pra realmente entender como é que tudo isso começou e como foi essa conexão deles com as fadas e vai até realmente o presente ali pra tentar descobrir o que realmente está acontecendo o Ben, ele é um menino gay e é muito legal a representatividade a maneira que tudo isso foi feito pela Holy Black foi feito também de uma maneira super respeitosa em que ela realmente conseguiu transmitir coisas muito, muito bonitinhas assim como ela fez lá no Povo do Ar inclusive, esse livro aqui ele está disponível no Kingdom Unlimited então se você não é assinante ainda você pode fazer o teste grátis que vai ter aqui na descrição e se você já é assinante você pode ler esse livro de graça que está incluso na assinatura então assim, super recomendo esses então foram os livros que eu tinha pra comentar com vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dê o seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se não é inscrito me diga aqui nos comentários quais outros livros vocês também não estavam dando a mínima importância e quando vocês foram ver vocês amaram a leitura e é isso não esqueça de que aqui na descrição também vai ter o link para vocês comprarem esses livros na Amazon se vocês tiverem algum interesse e nos vemos no próximo vídeo tchau